Vem, Chico. Siga, Chico. Siga. Vem, Chico. Chico. Toma, Chico. Olha. Toma, toma. Vem comer. Fica, mano. Comer. Siga, monpinho. Siga, Chico. Siga. Chica, Chico. Chica, Chico. Tá, menino bonito. Tá, gota. Olha, gente. Tá, menino bonito. Coma. Olha, gente. Chico, não vai. Toma, não fica babulhão. Toma. Não fica babulhão, menino. Toma. Vem, Chico. Vem, Chico. Vem. Tu tá com o novinho nas costas, Chico. Vem. Vem, Chico. Tá, menino lindo. Filho, mofinho. Vem, Chico. Vem. Olha, gente. Eles vão se alimentar aí, ó. Vem, Chico. Olha, gente. Esse que tá aí, ó. Esse que foi agora, tá com o novinho nas costas. Ó, o outro ali também tá com o novinho nas costas. Vai chegar agora, ele. Olha, chegou. Tá com o novinho nas costas, é isso? Chegou. Vem, Chico. Vem, Chico. Chegou mais um. Hoje tem pouco. Tem dia que tem mais. Tem dia que tem bastante. Vem, Chico. Se a mamãe botou comida, avô, mofinho. Se a mamãe botou comida pro menino, foi. Tá comer gostoso, comidinha. Ih, tá comer gostoso. Tem dia que eles brigam aqui só, gente. Tem dia que é uma briga que eles até caem no chão. Olha. Esse que subiu agora, tá com o novinho nas costas. Vai, Chico. Comer, Chico. Vai, meu filho. Pra comer, menino. Pra comer. Vai, meu filho. Pra comer. Vai. Medroso. Vocês não eram pra ter medo de mim. Vocês já eram pra ter acostumado. Né, Chico? Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje, pessoal, é... No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês. Eu dando aqui uma limpada, né? Nas casinhas das galinhas, né? Já dei comida pro soninho. Como vocês vão ver aí. Que eu vou colocar aí pra vocês verem. Só que hoje veio pouco. Soninho, né? Aí eu vou estar dando uma limpada aqui, gente. Que tá muito sujo. Vou trocar a água, né? Lavar a vasilha da água deles. Colocar comidinha. Aqui é a sala da Alfredinha, gente. Ó, só porque eu falei Alfredinha, ela já ficou olhando. Ali já tem uma galinha pra matar. Falta pegar outra. Que o marido vendeu, né? Duas. Vendeu duas. Aí tem uma presa, falta pegar outra. Porque as galinhas daqui, gente, é muito braba elas. Elas são muito arisca. Então, gente. Já bate milho ali, a gente bate no liquidificador. Pôr pintinho novo, né? Aí eu vou limpar aí. Acompanha aí o vídeo. E o que eu vou estar fazendo aqui, vocês vão acompanhando aí. Tá? Vamos lá, Alfredinha. Sai um pouco. Sai um pouco aí que eu vou limpar. Isso aqui. Agora. Olha, gente. Tá bem sujo aqui hoje. Olha. Bota essas folhas pra elas. Folha de... De abóbora. Bota marmelada. E bota folha de mastruz também. Coloca macaceira aqui que ela vai bichando. Mas aqueles pintinhos ali, eles gostam mais de macaceira do que a Alfredinha. Olha, Alfredinha. Que sujeira, hein, Alfredinha? Tirar aqui a água. Né, Alfredinha? Vai trocar. Vai sair um pouco, vai. Vai passear. Depois você volta. Vá, menina. Passear. Vá, menina. A menina da mamãe. A Alfredinha, gente, ela não vai... A gente não vai matar ela, não. Ela vai morrer de velho, a Alfredinha. É a minha galinha de estimação. Ela é minha. Tirar aqui as vasilhas dela da água. E aqui a ração. Pra lavar. A Alfredinha só não vai pra ir, viu? Vai tomar um banho de sol aí um pouco. Eu vou já ir pra bairro de vocês aí, viu? Tá sem a mamãe, né? Vocês já estão grandinhas. Logo, logo é o da Alfredinha que vai ficar assim. Então, pessoal, o que eu queria é arrumar uma... É uns ovos de galinha maior, né? A Alfredinha é bem pequena, ela. Não vou deitar ela mais, não. Vou deixar ela só pra pôr. E ela vai ficar pra... A Alfredinha disse que a maçã não vai morrer mesmo. Quer dizer, ela vai morrer de velhice, né, gente? Né, mamãe? Essa menina é bonita, essa Alfredinha. Calma aí, eu já chego aí. Fica muito pegado esses cocôs aqui. Vou jogar uma água com água, se não tá no estragão. Já tá limpando. Gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Quando eu era criança, aí a minha mãe ia trabalhar, né? E ela criava umas galinhas. Só que a gente morava na escola, porque nós não tinha casa pra morar. Aí, a diretora da escola foi e cedeu um quartinho lá pra gente morar, né? Aí a minha mãe criava umas galinhas. Tinha bem umas cinco. Aí ela ia trabalhar e nós ficava. Eu e minhas duas irmãs em casa. E nós era bem pequena. Eu tinha o quê? Oito anos. Pra nove, por aí. Aí ela ia trabalhar. Aí falava assim. Oi. Ela falava. Sebastiana. Pegue e limpe o cocô das galinhas, viu? Aí criança já sabe, né? Como é. Só pensa em brincar. Aí, gente. Quando ela chegava e quem não via as galinhas lá, né? O cocô das galinhas limpo. A menina. Teve uma vez. Ela me deu uma pisa tão grande porque eu não tinha limpado os cocôs da galinha. O povo antigão. Os pais antigamente eram muito brutos. Ave Maria. Eu só pensava em brincar mesmo. Ao invés de limpar, né? O cocô das galinhas. Pra quando ela chegar tá limpo, não. Eu pensava só em brincar. Aí, quando ela chegava. Além de apanhar, ainda tinha que limpar o cocô da galinha. De noite. Porque ela saia de manhã. Só chegava de tarde. Umas cinco, seis horas. Por aí. Mas é assim mesmo, né? Olha, eu apanhei. Eu apanhava tanto. Os pais antigamente eram muito... Era bruto mesmo. Era na força bruta. Mas é da vida, né, gente? Hoje em dia já é diferente. Eita. Já varrei aqui, gente. Agora eu vou apanhar, né? A gente apanha e deixa num lugarzinho aí. Pra depois levar pra horta. Agora eu vou jogar uma água com água sanitária aqui e sabão. Só que fica muito cocô grudado. Uma vassoura daquelas de talo grosso. Aí eu quero ver... Deixa eu jogar água agora, gente. Ó, gente. A Alfredinha. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Se espojando os filhinhos dela. Né, menina linda? Tá tomando banho de sol, mãe? Eita, que menina linda. Tomando banho de sol. Daqui a pouco eu vou lá na horta buscar coentro pra jogar aqui pra eles comer. Que é muito grande. E a Luz já comeu, Luz? Luz já se alimentou, gente, também. E aqui é assim, gente. É logo cedo alimentando os animais, né? Usando aqui, ó. Né, Lu? Vê aí a manhã trabalhar, foi? Oi, Lu. Faz um... E o galo aí, ó, cantado, hein, gente? O galo só... Na cantoria. Na cantoria. Agora ainda vou buscar mais um balde de água. Pra jogar aqui pra enxaguar, né? Aqui, logo aqui tem uma torneira, mas... Não tem água da rua, nessa hora. Água da rua só chega mais tarde. Vai pegar a água da caça. Pra gente... Porque a gente usa a água da caça. A água da rua a gente não usa, não. Porque... A água da rua vem de grota, né? Só... Que por redor tem cana, né? E os usineiros põem veneno nas canas. E quando chove, desce é tudo, é... Veneno com tudo. A gente não usa, não. Só pra lavar roupa e fazer limpeza, assim. Mas nós tomamos a mesma água da caçimba aqui. Agora vou pegar um balde de água pra jogar aqui. Agora a gente vai jogar aqui a água limpa, né? Pra ficar mais limpinha. Pra enxaguar, né, pessoal? Tem que deixar bem limpinho. Aí, gente, daí uns dias... Quero dizer, pra semana... A Alfredinha já passa pra cá, ó. Pra onde tá esses daqui. A Alfredinha não, os pintos dela, né? Os filhotes dela. Porque daí... Já vai sair os pintinhos dessa. E essas daqui já vai vir pra quê? Aqui é... Ali é a maternidade. E aqui é o bestado. E aqui do outro lado já é a creche. Aí eu vou... Tô limpando aqui. Aí depois eu vou dar uma limpadinha aqui do lado. Tô limpando aqui. E a Alfredinha ali ainda, gente. Tô tomando só, ó. Pronto, gente. Já limpei. Agora vou colocar a ração deles e a água. Na água deles eu vou colocar limão e alho. Hoje, né? Outro dia eu coloquei alho, pimenta-do-reino na água deles, né? E coloquei açafrão e limão. Aí daí depois de... Aí quando eles tomarem três dias... Eu vou fazendo três dias isso aí. Aí depois eu só coloco daqui quinze dias. Ou um mês. Né, Miguel? Né. Olha, gente. Aqui é a água da Alfredinha com os filhotes dela. Água preparada aqui, né? Agora eu vou colocar lá. Pronto, gente. Já limpei aqui a casa da Alfredinha, né? Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, tá limpinho. A comidinha dela já tá lá. E ela já tá ali, gente, no pé de coqueiro. Agora, pessoal, eu vou tá limpando aqui, ó. Da creche, ó. A creche. A mãe desses daqui já se afastou dele. Já tá andando com o galo. Da onde ela tá pondo. Aí eu vou tá limpando deles. Vou botar eles pra fora. Aí depois eu coloco eles aqui pra dentro. Depois de limpo. Né? E é isso aí, meu povo. Agora, pessoal, eu tô indo lá na horta, né? Pegar uns coentos pra dar pros pintinhos, né? Pra eles comerem. É... O coentos faz muito bem pra eles, né, gente? Aí eu vou lá buscar. Já deixei tudo limpinho lá, né? Já cuidei deles. Já botei comidinha. Troquei a água. Lavei as vasilhas da água deles. E agora eu vou colocar um verdinho pra eles comerem. Olha, pessoal. Vou pegar aqui uns coentos pra levar pra eles. Vou arrancar. Olha como tá lindo, gente. Olha. Olha. Aqui ninguém dá vencimento mesmo. Eu vou dar pra eles comer. Ali já plantei outro canteiro. Ali já tá nascendo. E a minha cebolinha tá linda. Né? Tá ficando linda. E é isso aí. Bora lá, meu povo. Olha, gente. Botei pra esses daqui, ó. Eles já tão comendo coentos. Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou botar pra alfredinha. Olha, eu já vi ali pra alfredinha. Ela tá ensinando os filhos dela a comer. Também, ó. Olha lá. É a primeira vez que eles tão comendo coentos. Aí tem vez que eu jogo mastruz também, pra eles comer. E é isso aí, pessoal. Este foi o vídeo de hoje, né? Fazendo aqui a limpeza do... Da... Do galinheiro aqui, né? Onde as galinhas ficam. E colocando as comidas. E é isso aí, meu povo. Quem gostou, já deixa aí aquele like. Comenta, compartilha. E um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.